Música Olá, eu sou Rita Soares, estou aqui para fazer arte. Quem foi que disse que fazer arte acessa a PECA? Quem é levado faz levadeza. Vamos aprender? Hoje nós vamos falar sobre a cor azul. Eu vou mostrar para vocês como alguns artistas conseguiram diferentes resultados usando a mesma cor. O artista inglês David Hockney pintou uma série de quadros com o tema piscina. Suas pinceladas produziram diferentes tons de azul. Um outro artista que conseguiu um tom de azul forte e vibrante foi o Yves Klein, em suas obras monocromáticas. A gente fica olhando um tempão para as obras e não ficamos elétricos. E se... Ops! Pablo Picasso, na sua fase azul, pintou figuras de pessoas que parecem estar tristes. Agora que já vimos a expressão do azul, que tal conhecermos um pouquinho da teoria das cores? As cores azul, amarela e vermelha são chamadas de cores primárias, porque elas não têm nenhuma mistura. Se misturarmos um pouco de amarelo no azul, ele se transforma em verde. E se quisermos a cor roxa, é só colocarmos um pouco de vermelho. Azul é minha cor favorita. Que tal fazermos um óculos de mergulho? E mergulharmos na piscina de David Hockney? Ou um nemincidão azul monocromático de Yves Klein? Vamos começar? Um pedaço de papelão não muito duro, um rolo de papel higiênico, um rolo de papel toalha, uma cola branca, uma tesoura sem ponta, um rolo de fita adesiva, um pincel, um prato plástico, uma caneta hidroclor preta, um óculos de plástico, tinta látex branca, tinta acrílica ou guache em cores variadas, ilustração de livros, revistas ou desenho de imaginação. Vamos começar? Desenhe no papelão uma forma de óculos. Ele pode ser de brinquedo. Certifique-se de que é o tamanho ideal para o seu rosto. Faça o contorno bem certinho. Em cima, desenhe a figura de um animal marinho, por exemplo. Um golfinho. Faça o contorno bem certinho. Você pode acrescentar mais alguns detalhes. Faz de conta que ele está numa onda bem espumante do mundo. Recorte o contorno. Pegue um pedaço de papel higiênico, enrole e torça uma tira fina. Ajude a fixar com a fita adesiva. Faça isso sobre todo o contorno que você colocou. Depois, ele ficará assim. Use pincel e cola para colar o papel toalha. E você estará aprendendo a técnica de papietagem. Na parte lateral, lembra, a posição precisa ficar dobrada da perna do óculos. Deixe secar. Ele ficará assim bem firme. Use tinta branca, látex ou guache, para pintar todo o óculos. Ele ficará todo branquinho. Deixe secar. Pense nas cores que você gosta mais. Deixe tudo em um pratinho. Eu vou começar a pintura com tons de verde. Lembrando que o verde tem a cor azul misturada com o amarelo. Faça um contorno com tons de verde mais escuro. Você pode usar outras cores para fazer o detalhe. Cada um pode fazer o seu trabalho usando as cores que quiser. Da sua maneira. Depois de pronto, ele ficará assim. Olha, isso é do golfinho. Você pode inventar o modelo que quiser. Tem esse de polvo. Temos o de tubarão. Nade em sua piscina imaginária. Ou imagine-se na piscina de David Hockney. E aí, gostou? Aguardo vocês no próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.